Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges e mais uma vez com a ilustre presença do Vitor Palandi. E aí Vitor, tudo bem? Opa, beleza Carlos, beleza pessoal, muito prazer estar aqui novamente, mais um bate-papo, vamos ver o que sai de bom aqui hoje. É, hoje vai ser uma coisa que é da sua especialidade, então acho que a melhor opção é falar até com você sobre esse tema, da importância do copywriting para o negócio de hoje em dia, que o copy, eu li até no seu livro, no Copywriting Descomplicado, eu recomendo, por sinal, a copy é muito conhecida lá fora, mas está indo em gatinha no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta óbvia, eu tenho quase certeza que os nossos seguidores, inscritos, sabem o que é, mas eu vou te perguntar até para o público que está chegando aqui com a gente. O que é copywriting? Copywriting nada mais é do que a escrita persuasiva com foco em algum resultado imediato. Então, é um tipo de escrita que você costuma sempre ter chamado para a ação, então o objetivo é simplesmente você conseguir gerar uma conversão. Conversão, no caso, pode ser uma venda, pode ser um lead ou pode ser a pessoa comprar a sua ideia. Então, você convence uma pessoa, sei lá, a mudar de religião, você quer que a pessoa entre para a sua religião, aí você vai usar argumentos para tentar convencê-la de que a sua religião é melhor, ela converte e você, então, conseguiu usar o copy para persuadir. Ou então, você quer pegar o carro emprestado do seu pai, você sabe que seu pai é difícil de emprestar o carro e você tem que pensar, né? Putz, eu tenho que dar uma garantia. Olha, pai, se eu bater o carro, eu arrumo, pode ficar tranquilo. Olha, pai, eu vou voltar aqui antes das 10. Então, você vai usando de argumentos que você sabe que o seu pai vai ficar feliz para ele te emprestar o carro. Então, copy é usado desde coisas do cotidiano, se a gente souber usar, até justamente coisas mais empresariais, de vendas, de fechar contrato. Então, você acredita e analisa que o copy está em tudo, né? Está em tudo, tudo. E hoje, você imagina alguma pessoa começar o negócio dela sem saber o que é copywriting? Claro que a pessoa pode começar, mas você acha que ela pode engrenar muito bem o negócio, a empresa dela, o investimento, se ela não souber o que é copy? A não ser que ela tenha já um passado de vendas, acho muito difícil. Por quê? É o que eu falo, a gente já conhece um pouco de copy, assim, da nossa vida. Todo mundo tem um tio vendedorzão, ou então tem um familiar que é todo, né, todo entregue aos outros, né, todo daquele jeitão. Então, assim, a gente já tem uma base. A gente vai no shopping, o vendedor usa técnicas para tentar persuadir a gente. Só que o ponto é, muita gente tem isso e aprende com a vida. Mas tem muita gente que não desenvolve essa habilidade porque não presta muita atenção. Então, se tanto quem sabe um pouco como quem sabe nada se dedicar a entender com consciência, com intenção, o copywriting, vai passar a ter muito mais resultados. Porque, beleza, a pessoa sabe que se ela mostrar depoimentos do produto dela, ela vai conseguir trazer mais clientes. Se ela mostrar antes e depois, ela vai conseguir fechar pacote de estética. Isso é, claro, prova social. Só que, às vezes, ela não sabe o que se chama prova social. Então, se ela passa a estudar, a entender que existe um gatilho mental por trás disso, ela passa a entender o porquê que a pessoa, ela se sente mais persuadida quando ela vê uma foto de antes e depois, ela vai começar a usar as técnicas de copy com muito mais intencionalidade. Diferente de você usar as coisas que você aprende, mas sem entender, de fato, porquê está usando, né? Então, é muito difícil fazer sucesso hoje com um negócio sem saber copy, a não ser que seja um vendedor fora da curva, alguém que a vida inteira teve que vender, ou já tem, às vezes, o dom, né? Mas é bem raro. E o que a copy pode oferecer de diferente para essas empresas e para esses empreendedores? Essa é uma pergunta legal. A copy, a grande beleza dela que eu vejo é que é gratuita. Então, digamos que você queira aumentar a produção de camisetas. Você precisa ter mais funcionários, você precisa ter mais maquinário, você precisa ter mais espaço para colocar o estoque, comprar mais linha. Então, é um monte de coisa que você precisa fazer para fazer mais camiseta. Então, é um trabalho que exige muito investimento, que exige mais trampo. Agora, copy não. Copy, se você já tem, às vezes, o site e você muda as palavras, do dia para a noite você já pode aumentar suas vendas em 10%, 20%, 30%. Caraca. Então, assim, é um negócio que não tem custo e te dá um resultado muito imediato. Não precisa contratar outro funcionário. Às vezes, você consegue aumentar suas vendas apenas mudando o script que a sua atendente usa no telefone, que não deixa de ser copy. Então, é isso que é legal de copy. Você consegue aplicar sem ter um custo adicional, porque são palavras. Então, palavras não têm preço. Ah, eu estou batendo em 10 casas para vender Avon. Estou fechando 3 vendas a cada 10 casas. Se eu aprender copy, eu vou fechar 5 vendas a cada 10 casas. Ou seja, eu aumentei em 2 vendas. Aumentei em 2 vendas a cada 10 casas, só mudando a forma como eu abordo as pessoas. De uma hora para a outra, eu estou vendendo mais. Então, eu não precisei mudar a minha oferta, eu não precisei mudar de Avon para a Natura, eu não precisei mudar nada. Trazer promoção, nada. Só mudar a minha abordagem. Então, acho que essa é a grande beleza do copywriting. Porque ela é fácil de aplicar e não traz nenhum custo extra. Ô, Vitor, você começou a trabalhar com a internet lá em 2012, 2013. 2009. Caraca, mais tempo antes que eu pensava. Nossa, 2009, eu acho que eu estava na quinta série. Caraca, estou me sentindo velho agora. Mas assim, quando você começou a trabalhar com a internet, você sabia o que era copywriting? Da maneira que você sabe hoje? Não, não, nem esperto. O que acontece, eu comecei com blog. Então, meu primeiro contato na internet foi com SEO. Então, eu aprendi SEO e aprendi escrita focada em SEO, que no termo técnico é webwriting, escrita para web. Aí, beleza, fui desenvolvendo e eu fui começando a ter clientes como freelancers, só que eles queriam só visitas. Então, mais uma vez, SEO, SEO. Então, eu fui por muito tempo trabalhando com SEO. Eu passei a trabalhar com copy à medida que as empresas foram entendendo que elas precisavam vender pelo blog. Principalmente depois que o Google lançou aquela atualização que quebrou um monte de site, que foi chamado de pinguim. Atualização pinguim. Aí, o Google começou com o zoológico. Aí, tem pinguim, panda, um monte de coisa que destruiu os blogs. Então, nesse período, as empresas começaram a ver bom, eu preciso vender produto. Não dá mais para eu ganhar com o AdSense. Agora, está muito mais difícil. E também, nesse mesmo período, lá para 2012, surgiu a Hotmart, com o marketing de afiliados. E aí, começou a sair muito blog para vender investimento em futebol, emagrecer de vez. Os produtos da época que só quem é de Donsauro vai lembrar. Só quem é de antigamente. Então, aí começou a ter uma demanda muito grande. Foi o período que eu mais vendi como freelancer. Porque era um monte de gente querendo vender esses produtos da Hotmart. Então, era a texto até a gente texto. Texto até a gente texto. E, então, eu comecei a aprender copy mesmo. Foi com uns 16 anos. Foi lá para 2011, 2017, 2012. Foi por aí que eu comecei a ter uma noção. Mas, eu comecei a realmente me tornar um copywriter, mas lá com os 18. Então, foi em 2013. Então, assim, você começou na internet sem ter o conhecimento total do que era copy. E como que a copy mudou a sua vida? Como mudou a sua vida como empresário, investidor? Olha, a copy, ela permitiu que eu trouxesse mais resultados para os meus clientes. Porque SEO, beleza. Eu faço texto para SEO, mas traz visitas. Mas, ok. Visita vai ganhar um pouquinho de publicidade. Agora, quando eu passei a fazer textos para os meus clientes focados em vendas, cada venda que ele fazia com o meu texto, ele ganhava 100, 200 reais. Ele me pagava uma fraçãozinha disso. Então, foi aí que o meu negócio começou a crescer muito. Porque o cara pagava, sei lá, comprava um pacote, um contrato de 500 mil reais. Beleza, 500 mil reais, ok, pouquinho. Só que para ele, aquilo lá gerava 3 mil por mês, 5 mil por mês. Então, olha a diferença, né? Olha o ROI que ele tinha sobre o meu trabalho. Então, foi aí que eu comecei a ter cada vez mais clientes. Chegava gente que pedia 200 textos, 300 textos por mês. A gente, assim, que realmente entendeu o potencial das vendas. Então, me ajudou muito como freelancer, porque eu passei a dar mais resultados para os meus clientes. Também me ajudou a trazer mais clientes, que eu comecei a usar para mim mesmo, para construir autoridade, construir credibilidade. Então, nesse período, eu comecei a palestrar em eventos, fui ganhando notoriedade no meio. Aí, eu fundei a minha agência. Então, a gente passou a ter ali centenas e centenas de clientes na agência a partir do Copyright. Fui lançando meus cursos. O Text Machine, que foi um curso que eu lancei em 2015. Eu tinha 20 anos na época. Ele até hoje vende, ele tem mais de 5 mil, deve ter quase uns 6 mil alunos. E foi por conta do Copyright. A carta de vendas que eu escrevi, não sei, eu estava iluminado. Eu gosto de falar isso porque eu não era tão experiente assim, mas eu escrevi uma carta de vendas que é irrepreensível em questão de vendas. Ele trouxe muito resultado, é inegável. Então, já faz 6 anos que ela foi lançada. E ela ainda continua vendendo, então, realmente, alguma coisa eu acertei ali. Então, já me ajudou a vender os cursos. Logo, quando eu passei a entender o poder que a persuasão, a escrita tinha, mudou a minha vida em todas as esferas. E eu já gostava um pouco de persuasão antes, porque eu já tinha lido sobre linguagem corporal, rapor. Eram umas coisas assim que eu tinha uma quedinha, né? Aí, quando eu vi que eu podia trazer isso para a escrita, foi quando, bum, minha mente explodiu, assim. Sabe quando foi a primeira vez que eu tive contato com Copy? Quando? Eu acho que eu estava no final do terceiro ano, e um amigo meu, né? Ele sempre foi muito inseguro. E ele achou um vídeo, era de um cara... Era um vídeo de 40 minutos no YouTube naquela época, eu não tinha nem como acelerar. E ele falou, cara, vê isso que é urgente. Falei, tá bom, vou assistir. E o cara falando da insegurança que a maioria dos homens enfrentam para chegar a conversar com uma mulher e tal. E o cara falando das inseguranças e inseguranças por 40 minutos, ele te deixava lá para baixo, você se sentia um lixo. E ele falou assim, mas você quer saber como você pode mudar isso na sua vida? Compre meu livro e não sei o quê. Foi o primeiro contato que eu tive com Copy. Era o jogo do texto? Era o Elias? Eu não lembro. É, eu acho que era mais ou menos. Acho que era isso. Era o cara cabeludinho, assim, vó pinto, assim. Esse aí, esse aí. Esse cara é um fenômeno da Copy. E aí, assim, e quando eu comecei a trabalhar aqui na Fantastique, e ali que foi quando eu tive o contato direto com o Copy, que daí eu comecei a estudar mais para entender o que realmente era. Porque às vezes a gente pensa que eu sei fazer isso, eu tenho facilidade para falar com o meu público, eu tenho persuasão, então eu sou um bom manipulador. Mas não é bem assim, né? É uma teoria que as pessoas têm que colocar em prática até para ter sucesso na vida pessoal, né? Sim, com certeza. E acho que o mais importante da Copy, que muita gente gosta, você falou. Às vezes até conhece as técnicas. Você conhece já porque você vive, sim. Você está ligado no dia a dia, né? A gente não é bobo. Só que acho que o grande pulo do gato do Copyright é você entender a ordem. Como colocar isso em prática de uma forma organizada? Qual argumento deve ir primeiro? Como você deve preparar a pessoa? Eu acho que é mais esses detalhes que fazem a diferença. Porque as técnicas a gente já sabe. A gente entra na sala do médico, a gente vê que ele tem os certificados na parede, que é para ele provar que ele sabe muito e você já confiar mais nele. A gente tem o contato às vezes com, sei lá, com advogado, ele apresenta quais são os clientes dele. Que é para a gente ver que, caramba, o cara é bom, olha quantos clientes. Isso também é uma forma de construir autoridade. Então, no dia a dia, a gente já tem esse contato, né? Mas quando a gente estuda mesmo a fundo, é quando a gente começa a entender, beleza, eu encaixo isso aonde? Qual o melhor momento para encaixar isso? Nesse caso, é melhor eu ir para o lado da dor, do medo, igual o cara que você viu lá fez, né? Colocar para baixo. Ou eu ir para o lado do sonho? Para, por exemplo, vender uma viagem. Que você não precisa colocar a pessoa para baixo. Você só coloca fogo, né? Linha na fogueira. Nossas coisas boas, né? Isso, gente feliz. Agência de viagem. Exato. Você entra naquela... É uma salinha, geralmente tem shopping. Na rua, você vê um monte de foto de dunas. Isso. Da Disney. Gente sorrindo. Né? Exatamente. Aí você fica cheio de empolgação. É uma abordagem diferente. Então, aí você entender as diferentes abordagens. Acho que esse que é mais o ponto ali da COP. E assim, Vitor, você disse que a COP, né? E a gente chegou até a conclusão de que é utilizada no cotidiano, tá? Lá nos primórdios da humanidade. Sim. Mas você acha que a COP funciona em qualquer negócio ou são negócios específicos? Ah, em qualquer negócio. Para vender literalmente qualquer coisa. Uhum. Tem gente que fala, né? Ah, uma COP boa é aquela que vende areia no deserto, né? Aí eu já acho que é idiotice, né? Por que eu vou comprar areia no deserto, né? Exato. E pra que eu vou me esforçar pra vender areia no deserto, né? Tem que ser muito burro, né? Vende areia em outro lugar. Então, assim, tem gente que gosta de falar, né? Não, porque COP boa é isso. Eu já acho que é besteira. Você tem que ter um certo discernimento pra vender também pras pessoas que você acha que querem, né? Você vai chegar num lugar onde tem gente magrinha e falar, vocês querem emagrecer? Não faz sentido. Por mais que o meu produto seja bom, por mais que a minha COP seja boa, não faz... Não tem lógica, né? Sim, sim. Agora você vai chegar num lugar onde tem gente acima do peso. Você oferece um programa de emagrecimento, faz muito mais sentido e vice-versa. Então, é... É também entender que, beleza, COP é ótimo, mas você tem que ter a noção de... Ok, por exemplo, eu fiz um produto. Você tem que olhar pro seu produto de uma maneira honesta e falar assim, Pô, será que ele vale 5 mil reais? Acho que não. Tem muita gente que falta isso. Porque a pessoa pensa assim, esse é um erro clássico, tá? A pessoa pensa assim, ah não, eu fiz faculdade, eu investi, sei lá, investi 60 mil reais na minha faculdade. Eu fiz post, eu fiz MBA, eu fiz intercâmbio. Eu não posso vender o meu conteúdo por 200 reais, porque eu sei muito. Beleza, você que sabe. Mas a pessoa que tá comprando, ela tá enxergando vantagem nisso, porque a pessoa que tá comprando, ela não tá pagando pelo quanto você investiu no seu conhecimento. Ela tá pouco se lixando. Se você gastou 60, 80 mil na sua faculdade. Ela quer saber se aquilo que ela tá pagando vai trazer um benefício pra ela que compense o valor. Ela quer pagar 200 reais e sentir que, caramba, eu poderia ter pagado 500 que eu sairia feliz. Então, é a gente olhar com seriedade e falar, beleza, eu posso ser o cara mais pica do mundo. Eu fiz EA, eu fiz Harvard, eu fiz MIT, mas esse produto não vale 5 mil, entendeu? Essa transformação que eu tô propondo, ou eu preciso melhorar o produto, ou eu baixo o preço pra ser um preço condizente. Então, um bom senso é importantíssimo também. E vamos supor que hoje eu falo pra você, Vitor, quero abrir uma empresa, não entendo nada de copy. O que eu faço nesse caso? Nesse caso, é importante assistir os vídeos aqui do canal. Boa, boa. Adquirir o meu livro também, acho que é um bom ponto de partida, assim, não porque eu escrevi, né? Mas é um livro que dá uma boa base. É um livro rápido e você consegue ter noção das principais técnicas. Você consegue sair dali já aplicando o Copyright. Então, eu acho que é um bom ponto de partida. Mas, acima de tudo, eu acho que essa é a melhor dica, assim, pro pessoal. É acompanhar métricas. É ter noção dos números. Porque, vamos supor que você, que as pessoas entram na sua loja e você pode fazer dois testes. Você pode fazer um teste de você não ir abordar a pessoa, deixar a pessoa livre, transitando, e só se ela te procurar você atende. Ou você pode fazer o teste de a pessoa entrou na loja, você já chega nela e fala, Oi, tudo bom? Como eu posso te ajudar? O que você tá procurando? E você acompanhar pra ver qual dessas duas abordagens gera mais vendas. E aí, você precisa ter uma noção de métrica. Você precisa anotar. Beleza, entre uma pessoa eu abordei. Não comprou. Entre uma pessoa eu abordei. Comprou. E aí, no fim do dia, você vai ver. Você abordou 20 pessoas e duas compraram. Ou seja, 10% de conversão. E você não abordou 50 pessoas e quatro compraram. Então, você tem aí 8% de conversão. Ou seja, você tem aí uma conversão menor, porque o outro é 20, vendeu 2, 10%. O outro é 50, vendeu 4, 8%. Aí, você tem que ter... Aí, você tem que ir aumentando. Beleza. Se eu levar isso pra 50 também, será que eu vou manter os 10% de conversão? Aí, você vai encontrar. Olha só. Se eu usar esse argumento, eu vendo mais. Se eu usar esse, eu vendo menos. Se eu abordar a pessoa dessa forma, eu vendo mais. Se eu abordar, eu vendo menos. Se eu colocar D por nos meus produtos, eu vou vender mais o produto do que se eu colocar só o preço cheio. Porque se eu colocar o D e o X em cima, vai parecer que tá uma promoção. Então, são coisas bestas. Mas que aí, você vai somando 1% a mais aqui de conversão, 5% a mais aqui, 10% aqui. Quando você vê no ano, se você faturou 100 mil e você teve 10% a mais de conversão, você fatura 110. Pô, 10 mil a mais no ano é dinheiro considerável. Então, o que eu quero dizer é justamente, você vai aprender copy? Vai. Mas aprenda a acompanhar os números. Porque senão, você não vai saber qual parte do seu script tá vendendo mais. Qual argumento que você tá usando tá dando mais resultado. Qual produto que você tá colocando em evidência que tá vendendo mais. E aí, você tem uma noção maior. Ô, Vitor, uma dúvida que eu tenho é que assim, ainda que no Brasil não existe uma universidade pra uma pessoa ser copywriter. Existe curso pra jornalismo, marketing, publicidade. Mas não tem nenhuma especialização, né? Uma formação em copy. Você acha que essa falta de atenção das universidades também pode fazer com que as pessoas não se interessem pelo assunto? E às vezes até deixa de lado na hora de começar um empreendimento? É interessante. Acho que seria legal se as universidades elas colocassem copy dentro da grade. Na grade de publicidade, de marketing, de letras, de jornalismo. Acho que tudo que tem a ver com comunicação seria interessante. Até mesmo, talvez, psicologia. Mas acho que psicologia entraria talvez numa pós, assim. Poderia ter uma parte. Mas seria legal se também, além de inserir esse conceito já na universidade, também começassem a se expandir cada vez mais pra pós ou outros cursos de especialização. Porque hoje o copywriter tem que buscar esse conhecimento com o YouTube, com cursos livres, esse tipo de coisa. Então, eu acho que dá uma dificultada na inserção do mercado. Eu tava vendo, por exemplo, a Exame tava com vaga pra copywriter. E, assim, é muito raro de ver isso. Eu fiquei até surpreso de ter visto uma vaga da Exame pra copywriter. E as empresas tão começando cada vez mais a entender esse mercado e ver a necessidade. Mas é difícil pra elas também conseguir fazer essa seleção. Porque, muitas vezes, o copywriter que já é mais famoso, já tá mais em evidência, já tem alguma coisa, não vai querer trabalhar pra empresa. E, também, se eles forem atrás de outras pessoas, assim, pra pagar, às vezes, um salário de mercado, às vezes vai conseguir gente que tá ou começando, ou que tá ainda estudando. Então, fica aquela coisa meio 8 ou 80. Ainda não tá muito... não tem um nivelamento, entendeu? Você sabe, não, vou pagar um salário legal e a pessoa vai ser boa. Não, ainda tá muito difícil de... E aí, vai acabar indo pra portfólio. Ou acaba, às vezes, pedindo uma faculdade de publicidade pro cara ser copywriter. Mas não faz sentido. Se a gente for analisar os copywriters de grande destaque hoje no mercado, a gente tem, por exemplo, o copywriter da Seven Play, que vendeu dezenas de milhões de reais com as copies dele, fez radiologia, radiologista. O copywriter que eu conheci na Empiricus, ele... Ele, acho que era de administração. Então, ele também nunca tinha trabalhado com copy, mas soube. A Roberta, que é hoje uma copywriter que tá em grande evidência, ela é química. Então, também não tem nada a ver com a área. Ou seja, é difícil, né, a gente analisar por área. Então, entender assim, ah, o marketing vai ter mais facilidade, ou então publicidade, ou então... Não dá pra saber. Porque eu acho que copy vai muito da personalidade da pessoa. O copywriter tem que gostar de vender. Ele tem que gostar de olhar a conversão e sentir aquela alegria. Eu digo isso porque eu sinto. Então, eu vejo que eu escrevi uma carta de vendas. Eu olho no fim do dia, saiu venda, eu falo, caramba, não acredito. É o ponto alto do idioma. É o ponto alto. Nossa, eu convenci uma pessoa com as minhas palavras a comprar. Então, eu me sinto, assim, poderoso, né? Por isso que eu até falo que quando você aprende copy, você tem que ter responsabilidade. Porque começa a subir, assim, pra cabeça. Você fala, caraca, meu, eu posso usar as palavras e fazer as pessoas gastarem o dinheiro dela comigo, né? Eu posso fazer as pessoas comprarem o produto que eu tô indicando. Então, se você não faz isso com prudência, com zelo, com cuidado, você acaba, às vezes, desvirtuando, né? Você acaba indicando o produto ruim só pra ganhar comissão. Acaba vendendo o produto muito mais caro do que vale porque você tá pensando na margem e não no seu cliente. Então, é como o tio Ben diz pro Homem-Aranha, né? Eu pensei nisso agora, você acredita? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Porque, senão, você acaba se perdendo. O copy é muito perigoso mesmo. Porque você trabalha com questões do inconsciente das pessoas. Então, eu digo isso porque até eu mesmo sou fraco pra lidar com a copy. Eu entro numa loja, os caras falam que tem algo em promoção e eu quero comprar. Eu caio com o patinho. Então, é muito difícil você se blindar de uma copy mesmo você sabendo as técnicas de tão poderosa que ela é. E isso no dia a dia, em qualquer coisa. Desde que fala, né? Ah, não, eu não sou muito persuadido, né? Eu não sou muito convencido. Ah, mas com certeza em alguma área é. Supermercado. Supermercado. Leite em oferta de R$3,79 foi pra R$3,35. Aí a pessoa, nossa, o leite tá mais barato, né? Exatamente. E, às vezes, o preço do leite é R$3,35. Sim. Ou então, se você reparar o seu padrão de consumo, você costuma pegar mais os produtos que estão no meio da gôndola do que os que estão embaixo. Porque os mercados, eles tendem a privilegiar os produtos que eles querem que saiam mais na altura dos olhos. Isso também é. Nossa, é verdade, né? Na técnica. Então, a gente é persuadido no dia a dia sem perceber. Então, às vezes, a pessoa não é do tipo igual eu, que vê um produto e vai com vontade de comprar. Às vezes, ela não é tão consumista. Você mesmo compra pouco, né? Você não tem muito esse lado de comprar. É, eu gasto bastante com livro. É um problema. Que nem o Prime Day da Amazon tá chegando. Vai ser dia 21 e 22 de junho. Eu já reservei na minha agenda. Escrevi na minha parede do quarto, aquela parede de lousa, sabe? Eu escrevi lá Prime Day, dia 21 a 22. Pedi pra Alexa me lembrar. Olha só. É, porque essas promoções assim... E eu sei que tem livro que é realmente mais barato no dia a dia. Mas a questão Prime Day... Isso. É uma técnica de persuasão. É... A gente fala que é criação de evento. Quando você cria um evento e você centraliza as ações pro evento... As pessoas, elas colocam na agenda. Elas se mobilizam. Então, há um pico de vendas muito maior. Quem fez isso, por exemplo, foi a Ola. A Ola percebeu que... Como que é? Que tem o Dia dos Namorados em junho. Ela percebeu que, beleza, tem umas datas legais. Só que tinha um hiato de vendas. E esse hiato de vendas era mais ou menos ali pro meio do ano pra frente. Até a entrada do verão. Aí, o que a Ola fez? A Ola criou o Dia do Sexo. Que é 69. 6 de setembro. Ou seja, ela criou uma data. Sim. Pra quê? Pra sex shops, pras empresas mobilizarem. Ah, então o Dia do Sexo, venha comprar brinquedo em promoção. Venha fazer isso, venha isso. E as pessoas gostam de participar de eventos, né? A gente gosta de participar da Black Friday, do Prime Day. Dia do Sexo, o Dia dos Namorados. Dia do Beijo. Dia do Beijo. Então, tudo pra gente é uma desculpa pra celebrar. A gente até aqui no Brasil tá celebrando o Valentine Day. Em Fevereiro. Sim, exatamente. Ou seja, a gente quer uma desculpa pra celebrar. Esse é o ponto. Isso é uma técnica de persuasão. Então, mesmo quem fala que não é persuadido, é persuadido todos os dias. E não tem problema. Não é demérito nenhum. Faz parte da natureza do ser humano mesmo. Ô, Vitor. Eu achei interessante a hora que eu fiz a pergunta da universidade. E você disse que quem quer ingressar com uma empresa e já inserir os conceitos de copywriting tem que pesquisar por fora. E pra você, quais são as melhores indicações e passo a passo? Quais livros, qual programa, algum copywriter também que tenha essa questão mais didática que você recomenda pra esse cara ou essa mulher que tá começando? Olha, pra saber copy a fundo, não tem jeito. Tem que saber inglês. Porque o conteúdo de copy em inglês, ele é muito, muito, muito grande. A gente tem, por exemplo, o Dan Kennedy, que ele é o nosso queridinho. Só que ele já tem, acho que uns 80 anos. Então, pensa comigo. Se ele começou isso com 30, ele tem 50 anos de criação de conteúdo. Ele deve ter na Amazon, só na Amazon, uns 20 livros. Assim, chutando baixo. Mais do que não tá na Amazon. A gente tem grandes outros copywriters como o David Ogilvy, que criou a agência Ogilvy de publicidade, que é uma das maiores, lá na década de 50. Ou seja, o copywriter nos Estados Unidos, ele já vem desde a época da mala direta. A gente chama de carta de vendas, né? Vamos escrever uma carta de vendas? Ah, preciso escrever uma carta de vendas pro meu produto. Mas se a gente analisar o termo, carta de vendas. Carta? Vende carta de mala direta. Eles escreviam literalmente cartas de vendas. Caraca. Então, é daí que vem o termo. Sales letter. Ou seja, é algo padrão, algo comum pros Estados Unidos. Então, a gente tá hoje aqui ingressando em algo que existe, sei lá, que as pessoas dão atenção há 5 anos. No máximo, assim. Eu acho que nem isso, sabia? Nem isso. Porque quando eu comecei a trabalhar aqui com vocês com copy, eu particularmente não conheci o termo. Só que hoje você vê um monte de empresa buscando... Buscamos copywriter, copywriter, copywriter. Então, acho que teve uma crescente nos últimos anos, assim, né? Com essa expansão do mercado online e tal. Isso. Até grandes figuras, como o Erico Rocha, ele falava muito de lançamento. Aí ele percebeu que ele tinha que expandir um pouco as pautas, né? Aí ele começou a falar de copy, de tráfego. Então, ele também ajudou a inserir. Então, a galera foi começando a falar de copy, né? Mas é isso que você falou, faz pouquíssimo tempo. Enquanto nos Estados Unidos, a gente tem... Desde 1910, a gente tem o Cloud Hopkins, que tem um livro muito legal, Scientific Advertising. Que é bem bacana, assim. E aí depois a gente vem, anos 50, Ogilvy. Aí começa depois, 60, 70. A gente tem a carta de vendas da Wall Street Journal, que vendeu 1 bi, que é a carta de vendas de 1 bilhão de dólares. E aí a gente tem autores como o John Capples, Robert Bly, Gary Halbert. Enfim, um monte de gente. E pra pessoa que quer aprender copy, ler esses caras é o caminho. Sei lá, igual a pessoa que quer aprender a literatura brasileira, né? Você tem que ir lá atrás. Você tem que ler Machado de Assis, você tem que ler os outros sertão lá, né? Que eu não vou lembrar. Guimarães Rosa, Gracília... Ramos. Ramos. Também tem a Clarice Lispector, que é mais recente. Tem o Mário de Andrade. Exatamente. Você tem que ir lá atrás, né? Hoje em dia a gente tem bons autores? Tem. Paulo Coelho, que eu amo. Na década de 80, né? Então a gente vem vindo. A gente tem hoje em dia o Rafael Montes, que acho que é a maior revelação, assim. Tem até um seriado na Netflix. Mas se você quer aprender com os caras, você vai lá atrás. A mesma coisa é o copywriting. Então, lê os livros. Cursos são bons? Cursos são bons. Você recomenda. A gente tem a copy, tem uma pancada de curso legal. Pra quem não gosta tanto de ler, é um caminho muito bom. Mas se o objetivo é realmente aprofundar a um nível, assim, digamos, molecular, ler os livros dos caras que são a base do copy. E uma pergunta, assim, rápida. Três livros essenciais pra entender sobre copy. Tá. Eu vou excluir o meu pra ser imparcial aqui. Não, mas o seu é o bônus, né? Porque a gente não pode deixar passar, né? Isso, isso. Então, tem o meu, né? Que tá até na descrição aqui o link. Então, você pode acessar. Os outros três livros, então, a gente tem How to Create Irresistible Offer, que é do Robert Bly. Como criar ofertas irresistíveis. A gente tem o Copywriter's Handbook, que se eu não me engano é do Michael Masterson. E temos... Deixa eu ver qual o terceiro que eu vou colocar aqui na lista. A gente tem... Ah, esse é bom. Great Leads. Great Leads. Que ele ensina como iniciar texto de forma persuasiva. Porque os copywriters perceberam que o que realmente faz com que uma copy tenha sucesso são as primeiras palavras. Então, a headline e os primeiros dois, três parágrafos. Se a pessoa não gostar da headline e dos primeiros parágrafos, ela não lê o restante. Então, esse livro, o Great Leads, ele explica que tem seis... São seis tipos de intros que são fortes. E aí, cara, é uma verdadeira aula. É um show. Se ler o livro, assim, babando do início ao fim. Porque ele vai explicando, ele vai dando exemplos. Então, a gente traz isso até pra prática. A Empiricus. A Empiricus explodiu no Brasil com o fim do Brasil. Foi uma puta ação deles na época da Dilma, né? Fim do Brasil. O Brasil vai acabar. Tá tudo indo pra água baixa, etc. Aí, você vai ler o livro e você fala, caramba, ele se encaixa no Proclamation Lead. Que é quando você coloca uma coisa que vai acontecer pro futuro que vem da sua cabeça, basicamente. Então, você cria uma teoria e você vende essa teoria pra pessoa. Uma distopia. Isso. Que maneiro. Então, é um tipo de introdução, né? Tipo de lead. Então, esses três livros, assim, se você tiver que ler, estão todos na Amazon, são todos em inglês, mas... É o preço. É, e se você também não tem o hábito de leitura, audiobook, né? Hoje, diversos agregadores sonoros disponibilizam. Então, você pesquisa o nome desses livros e você... Ah, não gosta de ler. Uma coisa que o meu irmão faz, quando ele tá escutando podcast em inglês, ele reduz a velocidade. Que quando ele tava no processo de aprendizado, e às vezes a gente até, né? O inglês não... A gente aprende a norma culta do inglês. Mas o inglês é como o português. Nós temos o nosso dialeto e tal. Eles também. Então, pô, não sei inglês direito. Tô aprendendo? Reduz a velocidade, vai com calma e no seu tempo. E aí, Vitor, né? A gente deu essa... Muitas dicas, né? Falamos até um pouco da sua trajetória. E agora, uma pergunta pra finalizar. O que não fazer quando eu tô começando um empreendimento pra utilizar copy? Tipo, cara, não faz isso, que é o pecado capital do copy. Tá bom. Bom, um erro muito comum que o pessoal comete é de não colocar uma promessa sólida. Isso é o ponto. Toda copy boa tem uma promessa forte. Aí, as pessoas entram com objeções, né? Ah, não, Vitor, mas eu trabalho com... Eu sou dermatologista. Eu não posso prometer pra pessoa isso por causa da ética. Ou eu faço isso. Vitor, eu não posso prometer, porque depende dela. Se vira. Você tem que dar um jeito de fazer algum tipo de promessa. Você pode... A Empiricus, por exemplo, ela lançou um produto de como fazer a pessoa chegar no primeiro milhão. E ela promete isso. Só que olha qual é o pulo do gato. Ela não tem como saber se a pessoa vai chegar ou não no primeiro milhão. Só que o produto dela entrega o planejamento pra você chegar no seu primeiro milhão e você executa o planejamento. Então, é aquilo assim, olha, eu te prometo que você pode chegar no primeiro milhão se você seguir esse planejamento. Então, você pode criar promessas muito boas e depois na explicação você coloca as, digamos, letras miúdas, você explica melhor. Então, aí eu te explico assim, olha, você pode perder 15 quilos, mas pra isso você vai ter que seguir esse programa certinho. Então, faz uma promessa que seja realmente muito boa. Porque se a promessa não chamar a atenção, a sua copy não vai vender. Aprenda a falar inglês em seis meses. Isso. É um exemplo de copy, né? É um exemplo de promessa. Aí você pode fazer uma promessa, aí você pode até ter uma incrementada em seis meses sem aprender ortografia e gramática. Ou aprender a falar inglês em seis meses assistindo seriados. aí você coloca uns, né, digamos que uns extras assim na promessa pra deixar mais interessante, né? E é isso. É cada vez trabalhar melhor a promessa. Segundo ponto também, segundo erro que a pessoa não pode cometer quando ela tá trabalhando a questão de copy é ficar com medo de criar uma oferta boa. Porque muita gente cresce falando do justo. Você tem que criar um preço justo, um preço justo. E a verdade é que isso não é verdade. isso é uma mentira. A gente tem que criar ofertas injustas pra gente. O que que isso significa? Eu quero que a pessoa pague 300 reais. Mas eu tenho que criar uma oferta que eu poderia cobrar mil reais. Por quê? Porque quando a pessoa for pagar 300, ela vai falar não é possível, isso aqui tá muito barato. Isso aqui poderia ser cobrado mil e tá sendo cobrado 300, não faz sentido. Entendeu? A pessoa tem que ter essa sensação. Porque quando a pessoa tem a sensação de que o preço é justo, ela fala não, beleza, o preço é justo. Mas eu vou pensar. Porque o preço é justo, então eu preciso pensar se eu quero dispor desse dinheiro, desse investimento. Então tem que ser injusto. A pessoa tem que sentir que aquilo é tão bom, que aquilo é tão absurdo, que ela tem que pagar. E aí que muita gente erra porque as pessoas falam assim ah não, eu não vou colocar meu produto tão barato. E realmente você não precisa. Uma oferta injusta pode custar mil, dois mil, cinco mil, dez mil ou cem mil. Digamos que você tem uma casa. Sua casa custa 500 mil. 500 mil é caro ou é barato? Não dá pra saber. Depende. 500 mil em Mônaco é barato. Baratíssimo, quase de graça. Agora 500 mil na quebrada, no Heliópolis. 500 mil, aí tá caro. Não faz sentido. Então, aí você pensa, beleza, na minha rua. Aí vamos comparar com a rua. A rua tem uma casa sendo vendida a um milhão e outra a um milhão e duzentos. A sua é 500 mil. A sua tá barato porque na mesma rua tem duas casas sendo vendidas a um milhão. Entendeu? Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, a oferta nunca é cara ou é barato. Vai depender da comparação, vai depender da oferta. Se na sua casa, por exemplo, tiver lá coisas de ouro, aí vai tá barato. Então, é você construir uma oferta que faça o preço parecer barato pra pessoa porque ela vai querer comprar. Então, você tem que sentir assim, putz, eu deveria cobrar mais. Se quando você terminar de escrever a copy e sentir isso, é porque você tá no caminho certo. Bom, né, vamos terminar esse vídeo, podcast em alta, né, com essas dicas, né, porque o que eu vou fazer agora? Pega o que não fazer e faz o ao contrário também. Vê o nosso vídeo com calma, anota. Vai estar passando o nome também dos livros pras pessoas, né, conseguirem anotar também, né, porque tem gente que não tem facilidade com o inglês. E também consumir o conteúdo aqui no nosso canal do YouTube, que aqui é o conteúdo gratuito, você paga a internet ou o aparelho, mas aqui você não paga nada pra gente. Então, aproveite. Dá pra começar com o pé direito, né, não precisa começar fazendo uns erros de principiante, né. Isso, bora evitar esses erros aí, aprender com quem, com quem já errou, né. Isso é o mais sábio. É verdade. Bom, galera, com essa a gente se despede, não esquece de se inscrever aqui no canal do Copywriting Descomplicado, deixar o seu gostei e também comenta o tema que você quer que a gente debate, também suas dúvidas que a gente vai estar entrando em contato com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.